O encontro no dia de hoje tem como objetivo a culminância de tudo que foi trabalhado, onde nós desenvolvemos diversas habilidades, diversas competências com os aprendizes, com as suas pessoas de vínculo afetivo, onde eles levaram para o seio familiar, sejam as pessoas de vínculo sanguíneo ou não. Porque nós entendemos também que é muito importante dentro do mundo do trabalho, onde é exigido também inteligência emocional e diversas outras competências, nós trabalharmos isso não só dentro da entidade qualificadora, mas para fora, para a sociedade. É muito difícil a gente parar para pensar na situação de um adolescente, quando ele está descobrindo o mundo e ainda mais um adolescente que normalmente vai ter outras questões, vai ser uma pessoa periférica, vai ter que trabalhar para ajudar em casa, vai ter que continuar estudando. E aí, esse momento de estar perdido, é importante que a gente tenha instituições que estejam ali ajudando a gente nesse caminho. E ainda mais no mundo em constante transformação, porque o jovem que eu fui há 20 anos atrás não é o mesmo jovem que eles são hoje. E aí, essa troca entre eles é o que acaba favorecendo também esse senso de pertencer a algo, a algum momento, a alguma fase da vida, a um grupo. Eu gosto muito do curso de aprendiz, porque aqui a gente potencializa as nossas habilidades e aprende muitas coisas novas. Então, eu tinha um certo problema com comunicação e depois do curso, eu aprendi a me comunicar de forma mais assertiva e mais espontânea. Eu gostei muito do que o palestrante falou relacionado a sermos os sonhos dos nossos antepassados. Então, não necessariamente cumprir os sonhos que eles colocam em cima de nós, mas entender que carregamos um legado e que carregamos as expectativas e toda a história dos nossos antepassados com a gente. Para mim, o evento está sendo perfeito. Muitas coisas que estão sendo faladas aqui, a gente pode agregar, né? Tão nosso para o nosso dia a dia, a nossa vida, como também para a nossa pessoa em si. Muitos dos que é falado aqui, principalmente do que o Caio falou, o Caio Dê, a questão da importância da nossa história, de que todo o nosso trajeto que a gente segue faz parte da nossa história. A gente tem que entender isso. Que, tipo, tudo o que a gente passa serve para mudar quem a gente é hoje em dia. Eu achei muito interessante pelo fato de reforçar o tema, né, da protagonismo. Isso realmente é muito bom, porque sempre reforça para nós a importância que a gente tem que dar a nós mesmos, de tomarmos as nossas próprias decisões, de falarmos que a gente consegue, sabe? E não de nos reprimirmos, fala bastante de que a gente consegue lutar com os nossos direitos, conquistar os nossos sonhos e que a gente pode sim estar em espaços onde muita da nossa sociedade realmente nos oprimiam há muito tempo. E eu acho isso muito importante, que reforça onde a gente realmente deve lutar para estar. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto